O que é o Atlético de Liga? 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 Caffeira Muito bem senhoras e senhores, nós vamos para a quarta luta do Boxe Evolution, edição de número 4 Vocês estão acompanhando aí os dois atletas O Gustavo está com a camiseta preta e o Bruno com a camiseta branca Representando o corner vermelho e a academia de Emerson Team Ótima sequência do Gustavo Os dois atletas se estudando, categoria até 60 quilos São atletas muito rápidos, então fique de olho aí Ótimo cruzadaço com tudo que acaba pegando na guarda O Bruno mirou toda a sua potência e aplicou um cruzadaço que acabou ficando na guarda do Gustavo Orientação do P ali com relação aos golpes desferidos pelo Bruno Caveira Bruno Rei Caveira versus Gustavo Tenta controlar ali o centro do ringue Então os dois atletas se estudando Tenta um jab ali, uma aproximação, o Rei Caveira Entrou lindo Minha nossa Abre a contagem ali o juiz Que que é isso? Uma esquerda sensacional e está aí É fim de luta Vitória do corner vermelho após um ótimo cruzado do Bruno Rei Caveira Levou ao nocaute ali o Gustavo Que vitória Sensacional Daqui a pouquinho nós vamos para o resultado oficial Está sendo atendido ali o atleta A preservação dos atletas e dos lutadores está em primeiro lugar Então por mais que o próprio atleta queira voltar O árbitro Até para poder preservar a integridade física do atleta Interrompeu a luta de maneira correta Anderson P Vamos para o anúncio do vencedor oficial deste combate Interrompeu a luta Muito bem senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial Nocaute Nocaute a um minuto e nove A um minuto e nove segundos do primeiro round Vitória por nocaute do corner vermelho Bruno Rei Caveira Muito bem senhoras e senhores Tivemos aí o anúncio do resultado oficial Um minuto e nove segundos do primeiro round Um cruzadaço de esquerda Aplicado pelo Bruno